era uma quinta uma com gravata então agora só te liga só que loucura mano vamos buscar um salgadinhos por 1 75 mano eu sei que vocês do YouTube aí gostam de ver qual é que é das promoção né mano nós vamos pegar e vamos entrar agora vamos comer uns salgados por 1 75 cada um só te liga mostrar pra vocês ali olha só galera tem de tudo quanto é jeito ó vocês viram o valor ali 1 75 risoles folhado pizza tem risoles esses aqui são doce pastel e tudo por 1 75 mil estão acompanhando o canal então segue o canal aí a sala vista robalanquível né se inscreve no canal ativa o sininho de notificações deixe o seu like deixe o pessoal aí que for seguir já se inscrever no canal também e é nóis tamo junto é nóis vamo que vamo bolos de aniversário olha como tá avenida lá o ato tá louco o povo tá tudo louco meu o goleta tá jogado ali estacionei ali como a motoboy aí tá maluco o iFood tá maluco olha o outro lá todo mundo louco né meu final do ano né que loucura tem risoles de frango tem risoles de carne e pastel de carne tá eu quero tá espera eu quero três risoles de frango eu tô com fome também né só um minutinho não melida esse não porque tu não tá deixa deixa a mãe escolher filha deixa a mãe e aí galera vocês estão vendo aí né que loucura né gente tudo dá para tomar aquele café da manhã da tarde e o pastel é carne né sim e três pastéis de carne também proteína no sangue né só isso e aí quanto que tá o refri deixa eu pegar o hotel e o hotel que eu recebi o que é vocês estão vendo aí né meu valorzinho sugerido hein bem na avenida aqui em gravataia aqui pois eu vejo aí o nome da avenida e eu digo para vocês e nos nos comentários se alguém quiser ficar saber onde é que é eu dou o toque mas é bem na avenida não tem que se você conhece aqui gravata aí já vai tá sim mas que loucura aí meu muito barato tá tá valendo aí tá valendo aí deixa o like aí em 23 e 75 tá bom deixa eu pegar aqui a sacola se eu te pegar aqui no meu nome obrigado Ganhou 23,75 A gente comprou um sacolão de salgados 1,75 cada um Galera 1,75 cada um Olha a sacolada com 23 23,75 Valeu a pena né Pode ser né E é isso Estou fazendo esse videozinho Para vocês aí que eu sei que vocês gostam de promoção Aí eu vou lançar várias promoções Para vocês aí Eu vim aqui na rua Pensava que estava pegando uma brisa boa Não vai dar Nós vamos ter que lanhar ali dentro Porque aqui ainda tem um ventão aqui Adoro condicionado E também não pega aquele solão ali Deve estar uns 40 graus hoje Vou mostrar para vocês O que a gente comprou com 23,75 É né Olha aí galera 23 reais Olha quanto pastel E quanto risoles E mais suco ainda né Deixa o like aí Deixa o like aí meu Sei que vocês curtem uma promoçãozinha né Tá aí Pastel e risoles a gente comprou Posso pegar um risoles aí né Pastel é de frango Tem esse aqui é de frango E esse aqui é de carne Ó Esse aqui é de carne E esse aqui é de frango Vou pegar um deseguinho Vou pegar um deseguinho Vamos experimentar Olha aí galera Bem forrado Hum Bom mesmo E aqui tu já ficou olhando o movimento E aí neném Tá bom? Tá bom gato? Top né? Vamos lanhar ele então Hum Movimentão Bem na avenida Bem na esquina Goleta aí jogado E é isso Boa tarde pra nós Jalen é meu primeiro risoles De frango Tomar um suquinho agora Um gotozinho né Natural Gotoso Esse aqui é o teu aí Gata Era de frango E o suco? De laranja E o teu filha? E o teu é Pepsi né? O meu é Pepsi Pastel de carne É Risoles de carne E Pepsi Que ela tá bebendo E um suquinho De uva Já comi um risoles de frango Agora vou comer um de carne Pastel Pastelzinho de carne agora Obrigado Ó Pastelzinho de carne 1,75 Tá? Não é brincadeira Tinha milhares de lojas Ó É gente Veio longe Pra comprar aqui Porque a gente sabe Que aqui é bom E vale a pena A gente tava passando né Por aqui Lembrou Lembrou desse lugar Porque aqui o salgado É barato E é gostoso E na época A gente comprava Era 1,25 É Na época era 1,25 Além de ser gostoso O salgado Ele ainda é Bom preço né Já foi mais barato Antes era 1,25 E passou pra 1,75 Agora Que continua barato Muito bom Gotoso E é isso Boa tarde pra nós Bom que vamos Vocês viram Que salgado Gostoso Quer carne ou frango? Muito bom Agora eu vou ganhar Um risoles de carne Eu comi o de frango Comi um pastel de carne Agora eu vou no terceiro salgado Risoles de carne Mas aí eu vou pegar isso pra mim Quer ouvir? Aí tu pode ficar aqui ó Ganhar o salgadinho Tá? Ar-condicionado Bombando Ainda curti o movimento Ó É o pico final de ano Aí meu Várias lojas Muita convenência Muita coisa Ali na frente ali ó Tem um campo de futebol Mais uma loja De jogar sinuca ali também Várias mesas de sinuca Ali pra jogar também É máximo Se não vão vir ali Vou mostrar pra vocês ali Campo de futebol lá Dá pra jogar até Futebolibas ali ó E lá um Um negócio só de sinuca Lá na ponta lá Banhei três Banhei mais dois agora Não é sempre que eu como né mano E aí é isso O maninho já tá escolhendo também pra ele Vou pegar mais dois pra mim Vou escolher aqui Se você tem que escolher E cinco né mano Tá no custo-benefício Não quer mais gata? Quer mais filha? Eu vou pegar mais Então eu vou pegar mais um risóis de frango Uhum Eu acho que vou pegar mais um Um risóis de frango E um risóis de carne Aham Pode E é isso Vou pegar mais dois desse aqui ó Pra fechar com chave de ouro Bora lá Aí galera Lain é o melhor do salgado aqui então Já vou deixar pra vocês aí A descrição pra vocês conseguirem encontrar A rua aqui é Avenida dos Estados E a esquina do salgado O nome é esquina do salgado Esquina do salgado Parada 66 Parada 66 E assim ó Só joga no Google Mapa que vai dar certinho aqui Só chegar galera ó Muito bom local aprovado Os salgados aprovadíssimos Todos eles deliciosos E a gente tá super satisfeito Podemos continuar a banda tranquilo agora Né? Com energia E é isso Vão que vamo Vamo pegar o goleto E vamo meter marcha E é nóis hein Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Para os próximos conteúdos E tamo junto É nóis família Hasta la vista Antes de encerrar então Pra vocês Vou deixar ali ó Esquina do salgado tá 1,75 Cada salgado Cês viram aí Então tá Se inscreve no canal E é nóis Hasta la vista Até a próxima Tamo junto Tô E aí